Nossa, nossa, assim você me mata Nossa, 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 nossa Nossa, 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 nossa Nossa, 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 assim você me mata A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tô com a coragem que você sei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Reliço, delíço, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, ai Tchau, tchau, tchau.